Olá pessoal, eu sou a Aline Dias e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês alguns sites e aplicativos onde nós podemos ver as nossas novelas mexicanas dubladas, sem depender do SBT. Mas antes, não deixem de estar se inscrevendo no canal Anicet. Bom, esse vídeo foi uma indicação da Rita de Cássia. Ela pediu para eu fazer um vídeo explicando sobre aplicativos ou sites em que dá para se assistir novelas mexicanas dubladas. Sim, para a gente poder assistir em português, sem precisar estar lendo, sem precisar estar entendendo tudo de espanhol. Bom, então vamos lá ver quais são esses sites e aplicativos. Bom, o primeiro que eu vou mostrar para vocês é um canal no YouTube. Vocês vão lá entrar no YouTube e vocês vão clicar lá na lupinha e escrever novelaços. É aquele canal do YouTube que ele é oficial da Televisa e ele está trazendo novelas em português. Aí vocês têm que ir nas playlists para vocês poderem estar vendo as novelas que estão no canal. Então, logo de início, vocês vão ver que tem o Caxito do Céu Resumos. Está dublado, mas são resumos dos capítulos. Depois vai ter A Vizinha, que também são resumos. E depois eu vou fazer um vídeo falando que novela é essa, A Vizinha. E depois, andando mais um pouquinho, você vai ver que tem a novela Amores Contrapassa. Os capítulos são completos, não são resumos. E eles estão postando dois capítulos diariamente. E lá também nós temos Alegrifes e Rabujos, uma novelinha infantil muito legal que com certeza muita gente já viu pelo SBT. Então, se a gente for lá na descrição do canal, a gente vai achar o link para o Facebook do Novelaços. Porque no Facebook tem capítulos completos de Caxito do Céu e de A Vizinha. Então, a gente clica lá no link e vai ser redirecionado para o Facebook, que é esse aí que vocês estão vendo na tela. Também é Novelaços. Então, vocês vão descendo ali para ver as postagens e vão ver logo a postagem de A Vizinha. Então, é só vocês clicarem ali onde está escrito. Novelaços publicou o episódio A Vizinha. Vocês vão clicar ali em A Vizinha. E aí vocês vão ser redirecionados à playlist onde eles estão postando os capítulos de A Vizinha. Por enquanto, só tem três capítulos, mas estão dublados. Os capítulos estão completos, não são resumos. E lembrando que esse A Vizinha é com a Esmeralda Pimentel. Logo abaixo, vocês vão ver que tem Caxito do Céu. Também é só aplicar ali em Caxito do Céu que vocês vão ver a playlist. Também só tem três capítulos por enquanto, mas está sendo postado um capítulo a cada dia aqui no Facebook, capítulos completos daquela novela com a Maite Perrone. E mais abaixo, vocês também vão ver a postagem de Antimorta Quilichita. Aí vocês vão clicar ali no Antimorta Quilichita. E vocês vão para a playlist com todos os capítulos. Todos os 133 capítulos de Antimorta Quilichita, que já está completinha no Facebook do Novelaços. Outro lugar para a gente ver novelas mexicanas dubladas é no aplicativo ou no site da Globoplay. Então lá na Globoplay é só a gente procurar por novelas. E aí a gente vai ver a parte das novelas estrangeiras, porque já tem algumas novelas lá totalmente em português. Nós temos Cair em Tentação com a Silvia Navarro, Gabriel Soto, né? E ele está entrando com 10 capítulos toda semana. Temos também Amar a Morte, que já está completinha. Aquela novela da Angelique Boyer, da transmigração de almas com o Michael Brown. É essa novela. Já está completinha aí na Globoplay. Temos também aqui na Globoplay Império de Mentiras, também com Angelique Boyer e Andrés Palácios. Marimar, com a nossa querida Thalia, com a dublagem original do SBT. A Usurpadora, das gêmeas Paola e Paulina, também está dublada com a dublagem original do SBT. Maria do Bairro, que também está completinha com dublagem lá do SBT. E temos também Além da Usurpadora, que é um ano depois do final da Usurpadora, fizeram o especial. Também está aqui dubladinho. E temos duas novelas da Telemundo, Operação Pacífico, com o Mark Tatia, e Marido de Aluguel, que é um remake de Fina Estampa. Bom, outro aplicativo ou site que nós podemos ver novelas dubladas é no Vix. É, o Vix é aqui para o Brasil mesmo, sem VPN. É só ir procurando onde é que está novelas. As novelas são da Venevision, mas tem várias novelas boas e dubladas aqui. E temos A Dama de Rosa, Pele Selvagem, Coração Traicionado, Coração Apaixonado, com Marlene Favela e Gaia Eker. Também tem Gata Selvagem. Gente, o Vix é gratuito. Gata Selvagem, com Marlene Favela e Mário Simarro, para ver-te melhor também. Alma Indomável, Abigail. Amor Secreto, com Miguel de Leon, que também está dubladinho. O Amor Está Por Aí, A Mulher Perfeita e Acorrentada, que é protagonizada pelo David Zepeda. E também temos o William Levy nessa novela, mas ele é coadjuvante aqui, uma das primeiras novelas que o William Levy fez. E outro site muito bom para a gente estar assistindo novelas dubladas é na telinha online. Gente, lá tem muita novela dublada. Bom, aí é só a gente clicar naqueles três tracinhos lá em cima, que a gente vai aparecer ali novelas. Então tem aqui as novelas que estão no ar, como A Desalmada, que eles estão postando os capítulos dublados de A Desalmada. Então tem os cinco capítulos que passaram no SBT. Também tem Mariana da Noite, que eles estão postando os capítulos. Então tem até o capítulo 70, mas eles sempre estão postando novos capítulos. E aí a gente vê ali novelas. Você vai ver que tem várias novelas. Letra A, letra C, letra não sei o quê. Tem várias novelas aqui, como Abraça-me Muito Forte, com Fernando Colunga, Victoria Rufo e César Évora. A Dona, com a Lucero, Fernando Colunga, Gabriel Spanik, para matar a saudade deles na novela. A Feia, mais bela, com Jaime Camil. Tem A Força do Destino, novela inédita aqui no Brasil, com David Zepeda, Gabriel Soto e Sandra Tcheverria. A Gata, com a nossa querida Maitê Perrone, que já passou no SBT. A Madrasta, com Victoria Rufo e César Évora, também está completinha e dublada. Amanhã é para sempre. A novela que está sendo reprisada agora no SBT, mas lá no Natelinha já está completinho. Amigas e rivais, com a nossa querida Ludivica Paleta, Eterna Maria Joaquina. Amores verdadeiros, quem quiser matar a saudade da Vitória Balvaneira, Aguiar, Gusmão, Nick, está lá completinha a novela Amores Verdadeiros. Temos também outra novela inédita aqui no Brasil, que não passou no SBT. Amor de Bairro, que tem o Mano e Della Parra, Pedro Moreno. Para quem quiser matar a saudade da Ana Brenda, tem a que não podia amar aqui no Natelinha também. Temos Jorge Salinas, Ana Brenda e José Rom. Tem também A Tempestade, com William Levy, completa e dublada. As Tontas Não Vão Para o Céu, com Jaine Camil e a Jaqueline Bracamontes. Cachito do Céu, também tem no Natelinha Online, completo e dublada, aquela novela com a Maite Perrone. Coração Indomável, acabou no SBT, mas já está aqui no Natelinha, com a Ana Brenda e Daniel Arenas. Cuidado com o Anjo, também está completo aqui no Natelinha. Está passando lá no SBT a ré-reprise? E aqui no Natelinha também tem. Mar de Amor, mal acabou no SBT, já está aqui no Natelinha. Meu Coração É Teu, também está aqui, aquela novela maravilhosa dos Lascurã, com Jorge Salinas e a Silvia Navarro. E também tem Meu Pecado, com a Maite Perrone, que eles nunca reprisam no SBT, está aqui no Natelinha. Mando de Fera, é aquela novela que a maior parte dos personagens são vilões, né? Então nós temos Cesar Évo, temos Gabriela Espino, temos Helena Rojo, Edith Gonzalez, Michele Vietti. Gente, só tem ator muito bom. Quando eu me apaixono, né? Quem quiser rever essa novela com a Silvia Navarro e o Anselet, também está lá no Natelinha. Que pobres estão ricos, com a Zúria Veiga e o Jaime Camil. E se nos deixam, também está aqui, completa e dublada. Quem quiser rever a história da Alice e da Fernanda, está lá no Natelinha. Sorte Légio, também está lá, com William Levy e Jaqueline Bracamontes. Te dou a vida. Com a Eva Sendem, José Arron, Jorge Salinas. Acabou tem pouco tempo lá no SBT, né? Mas já está aqui. Óbvio que não podia voltar Tereza, né? Com Angelique Boê. E Triunfo de Amor, com Maite Perrone. Também tem O Que a Vida Me Roubou, com Angelique Boê e Sebastião Rulli. Por Ela Sou Eva, com Jaime Camil e Lucero. Um Caminho para o Destino. Ainda não foi reprisada no SBT, com a Paulina Goto e o Horácio Pancheri. E a Usurpadora, a versão da Fábrica de Sonhos, que passou a noite no SBT e muita gente não quis ver. Ela também está lá na telinha, com a Sandra Echeverria. E tem também o aplicativo Cinevision V5, para poder estar assistindo novelas pelo celular. Nesse aplicativo tem algumas novelas dubladas, como Apaixonando-se por Ramon, com a Esmeralda Pimentel e José Arron, que é uma novela inédita aqui no Brasil. RBD A Família, né? É aquela seriezinha que foi feita depois de terminar a novela Rebelde, e que também não foi exibida aqui no Brasil. Também tem todos os capítulos de Amar a Morte, com Angelique Boieiro e Maico Brau. Tem a novela A Cor da Paixão, que também é inédita aqui no Brasil, com a Esmeralda Pimentel e o Eric Elias. Primeiro Amor a Mil por Hora, com a Ana Ri e a Ana Laviesca. Né? Aquele remake dos meus 15 anos, que já passou no SBT. Temos também Rebelde. Quem quiser ver os nossos rebeldes mexicanos, estão todos aqui nesse aplicativo. Também tem Bete em Nova York, com a Hélio Fetorres e o Eric Elias, a versão da Telemundo. E a Usurpadora, com a Gabriela Spanik e o Fernando Colunga. Bom, e eu quero saber de vocês. Vocês já conheciam esses sites e aplicativos que eu falei aqui pra vocês? Deixem nos comentários e se vocês conhecerem outros também, também deixem nos comentários. Não deixem de estar se inscrevendo no canal Anissérie, de dar aquele like no vídeo que ajuda muito e de estar ativando o sininho de notificações pra vocês saberem sempre quando sai um novo vídeo. Obrigada por vocês terem ficado até o final. Beijos! Tchau!